Presidente, eu estava até fazendo uma brincadeira, o seu sobrenome é um sobrenome de Paz, Marcelo Paz. A guerra é contra os adversários, os caras já chegam se benzendo aí. Depois que o Internacional tomou aquela sacola, ninguém mais quer jogar aí no Ceará. Mas ontem o seu adversário aí, o Ceará, também ganhou de um grande, ganhou do Atlético Mineiro, né? O que ajudou, por tabela, o Fortaleza, que está brigando lá em cima. E vou lhe fazer uma pergunta abusada, presidente. O Fortaleza tem farinha no saco para se manter no topo da tabela? Bom dia. Bom dia, Rádio Brenar, satisfação estar falando com vocês. Satisfação é nossa. Como você falou no início, é Paz até no nome aqui, viu? Esse ambiente de tranquilidade, até para tomar decisões, esse meio difícil que é o futebol, mas também prazeroso. Sua pergunta é pertinente, né? O Fortaleza, historicamente, na Série A, não ocupa as primeiras posições. Esse ano a gente conseguiu liderar por três rodadas. Estamos ali em cima, né? Estamos ali. Se o campeonato poderia acabar hoje, viu? Pra mim, estava ótimo. Ah, tá. A gente tem essa rodada pela frente. E a gente sabe que tem uma dificuldade grande. A tabela agora é bem difícil pra gente, né? Pegamos o Flamengo no Rio, agora o Grêmio aqui em Porto Alegre, já estamos em Porto Alegre. Depois Chapecoense em casa, Atlético Paranaense fora. Então, de quatro jogos, três fora de casa. Mas a gente precisa pontuar, precisa fazer o nosso melhor, precisa se acostumar a brigar na parte de cima da tabela. Quanto mais longe a gente estiver lá de baixo, pra gente, a gente tá mais satisfeito com o objetivo que traçamos pra esse campeonato. Então, vamos pontuar, vamos qualificar mais o elenco, quando abrir a janela internacional, pra poder brigar sempre na parte de cima. Pois é. É claro que aquele 5x0 foi uma demasia, né? Especialmente pra quem toma, né? Pra quem faz, pro senhor seria melhor se fosse 6x7 e tal. Mas não é a primeira vez que acontece do Fortaleza golear grande aí, né, presidente? É só um jogo histórico, né? O Internacional é um gigante, é um clube que, historicamente, a gente tem muita dificuldade sempre que enfrenta o Internacional. Coincidentemente, a gente havia ganho em 2020, ano passado, 1x0, né? E esse 5x1 realmente foi fora do contexto geral. Mas, de vez em quando, a gente aplica ali um placar maior. Aí é uma situação de jogo, às vezes o adversário não tá num bom momento, a gente faz uma boa partida. Jogar no nosso campo, pra gente, é muito bom, a questão climática também. Então, foi uma série de fatores ali, combinados, que fizeram um grande jogo. Pra gente, um jogo histórico. O senhor vai lembrar por muito tempo que eu, como dirigente, vou ter o prazer de, daqui a alguns anos, dizer que vencemos o poderoso Internacional com um grande placar. É, mas sabemos que não é o comum. Então, é, como eu falei, é seguir trabalhando, qualificando, com muita humildade, sabendo que o campeonato é dificílimo e que a gente precisa cada vez mais pontuar, fazer o nosso melhor. Presidente Marcelo Passa, vocês estão provando pra vocês mesmos que não são Rogério Senna e dependência? Ah, isso, eu acho que isso é importante. Eu não diria pra nós mesmos, eu acho que muito mais pra o público, né, em geral, do que pra nós mesmos. Internamente, nós sabemos as nossas forças, nós sabemos o que o clube tem de qualidade, né, um trabalho de futebol, ele é sempre multifatorial. Ele nunca vai depender só de um treinador, ou só de um dirigente, ou só de um jogador, ou só de um goleiro. Ele sempre é multifatorial, envolve estrutura, envolve equilíbrio orçamentário, envolve logística, envolve elenco, envolve ambiente, envolve vários fatores combinados pra ter um resultado esportivo satisfatório. O Rogério Senna foi muito importante pro Fortaleza, eu tenho uma gratidão enorme pelo período que ele teve conosco, foram mais de mil dias, quatro títulos, mais de cem jogos, e deixou um legado muito interessante. Mas a gente não pode jamais depender de quem quer que seja, de uma pessoa só. E acho que a gente tá conseguindo mostrar pro público que o Fortaleza, que é uma instituição centenária, né, tem sua própria força, independente de quem esteja ali no comando técnico. Claro que tendo um bom comandante técnico, como é o caso também que a gente tá agora com o Voivoda, que é um grande treinador, aumentam as possibilidades de conseguir bons resultados. É um argentino diferente esse que está treinando aí, presidente. E a outra que eu quero lhe fazer, aproveitando a deixa do Rogério Senna, é que eu quero pegar uma declaração de um outro vice-presidente, acho que era Daniel, se eu não me engano, aí do Fortaleza. Sim. Nós prestijamos muito aí os clubes do Nordeste, estamos sempre conversando aí com, não só com os gaúchos que trabalham aí, mas com vocês que são muito atenciosos, atenciosos para conosco. E eu sei que aí vocês amam futebol, e isso nós respeitamos muito aqui, a nossa rádio é 24 horas de futebol, o dia inteiro, a noite inteira, madrugada, tudo de futebol. E ele dizia o seguinte, nós investimos tanto no Rogério Senna, ele estava encantado na época, que ele participou até da execução de algumas coisas de infraestrutura do clube. Por isso que eu lhe fiz aquela pergunta abusada, de que vocês estão provando para si próprios que não são Rogério dependente. Porque ali, vocês usaram a capacidade do Rogério também dessa construção que fez com que vocês ficassem maiores, né? Eu sou gestor, eu sou administrador, e eu acho que o bom gestor, ele tem que ter a capacidade e a humildade de contratar pessoas melhores do que ele mesmo. Então o Rogério é um especialista em futebol, o Rogério é um cara que vive viver o futebol na sua intensidade por muito tempo. Então, enquanto ele esteve conosco, e ele sempre gostou de participar dessa questão estrutural também, a gente construiu junto, sim, o nosso centro de excelência, que hoje, quem chega lá, se admira, gosta do conteúdo, da estrutura. A gente sempre estava junto, eu, ele, o arquiteto do clube, como é que vai ser aqui o vestiário do jogador, qual vai ser o tamanho do assento, qual vai ser o material que a gente vai usar, o fluxo dos jogadores para ir para o campo, tudo isso a gente fez em conjunto, ele gostava. Ele, às vezes, estava de folga e ia para o clube para ver a obra, para você ver o nível de envolvimento dele. Era uma coisa muito dele, e isso a gente soube, de certa forma, trabalhar em conjunto. E não vejo isso como demérito, de forma alguma. Vejo como ter a humildade de contar com a ajuda de pessoas qualificadas no bem do clube. Quando ele saiu, já tem um tempinho, né, já tem um tempinho que ele saiu, a gente continuou dando sequência a tudo isso. Inauguramos um campo a mais, inauguramos o setor de recuperação de atletas, estamos construindo um novo departamento de futebol, então, ficou um legado, ficou um pensamento progressista de qualificar o clube, e sim, a passagem dele foi muito importante, ele participou ativamente, não só da parte de campo, mas também dessa parte estrutural. E o argentino, presidente? O argentino é um cara que eu estou tendo prazer de conviver, né, o Juan Pablo Roivoda, um cara muito qualificado, pensa pra frente, né, gosta de um futebol agressivo, de um time que ataque, de um time que tem variações táticas, está morando dentro do clube, não quis morar na beira-mar, não quis morar olhando pra praia, está realmente dentro do clube pra viver cada vez mais, acelerar o aprendizado do idioma, estar mais perto da equipe de análise de desempenho, trocar informações de forma mais constante, e não só ele, mas a equipe de trabalho dele também é muito boa. Os auxiliares de campo, o Gaston e o Nahuel, são pessoas qualificadíssimas, e o preparador físico, que é o Adrian Vaccarini, veio da seleção peruana, teve na seleção peruana, na última Copa do Mundo, é um cara também muito qualificado, professor de fisiologia da Faculdade de Buenos Aires, então é uma equipe, né, não é só o Voivoda, ele é o comandante, ele é o cabeça, digamos assim, mas tem mais gente qualificada que veio junto, somando-se a quem a gente já tinha no clube, toda uma estrutura de suporte, de apoio, de profissionais e de comissão permanente que a gente tem lá, e inclusive tem um gaúcho, que é o Leo Porto, que é o nosso auxiliar permanente, que também fala espanhol, e ajudou muito nesse início de transição, né, ele é o auxiliar permanente de campo, e também hoje treinador do Sub-23, inclusive vencemos o Grêmio ontem do Sub-23, por 2x1 lá em Fortaleza, então essas pessoas qualificadas que já tinham no clube, ajudaram a adaptação e ao trabalho, e é o que vem sendo feito no dia a dia, mas o Voivoda é um profissional muito competente, que a gente está tendo prazer de conviver com ele. E, presidente Marcelo Paz, é o Nicolas Wagner aqui, prazer falar com o senhor. E como foi o processo de escolha do Voivoda? Porque chamou atenção essa escolha do Fortaleza, que tem dado um resultado imediato dentro de campo. A gente, quando chegou ao nome do Voivoda, a gente tinha definido internamente primeiro que nós não queríamos um nome, nós queríamos um perfil, um perfil de treinador. E a gente queria um treinador ousado, um treinador que gostasse da bola, que gostasse de atacar os adversários. É uma característica que o nosso clube gosta, que o torcedor gosta muito. E a gente começou a olhar dentro do Brasil, e fomos olhar também no mercado sul-americano, no nosso entendimento do Brasil, não tinha tantas opções disponíveis com esse perfil, né? E começamos a olhar o mercado sul-americano e surgiu o nome dele, dentro do departamento de futebol, não foi indicado por ninguém, não foi o empresário que foi oferecer. Surgiu dentro do departamento e a gente começou a se aprofundar sobre ele. Fomos buscar informações com pessoas amigas, né? De confiança dentro do futebol. Identificamos que ele tinha feito bons trabalhos em equipes com perfil parecido com o Fortaleza, ou seja, equipes com orçamento menor do que os gigantes, que ele fez um trabalho muito bom na Argentina com o Defensa e Justiça e com o Tajeres, e no Chile, o último trabalho dele com o Nyon Lacalheira, que levou ao vice-campeonato e ao Vague Médio na Libertadores. Então, a gente, poxa, esse cara parece que sabe trabalhar com times com orçamento menor sem perder a ousadia, né? Ter um jogo mais propositivo. E aí passamos uma semana conversando com ele, trocando ideias, uma equipe de análise passando os jogos nossos, passando características de jogador, ele assistia o jogo ao vivo, a gente mandava o link, e várias e várias reuniões até ter o fechamento, né, do clube com ele e a vinda dele pro Fortaleza. Então, foi um processo que a gente fez sem pressa, mas com muito critério pra tomar uma decisão que a gente viu o gol ser acertado. Presidente Marcelo Paz, aqui hoje é bom dia, e o que esperar desse jogo de domingo contra o Grêmio, que vai fazer uma Copa do Mundo, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, é o Lanterna, está pressionado, o que vocês esperam aí do Grêmio aqui na arena? Jogo dificílimo, né, jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, sempre é difícil, Fortaleza nunca venceu aqui, em Porto Alegre, já vencemos no interior gaúcho, mas em Porto Alegre não, e o Grêmio sabemos que é um grande equipe, um elenco super qualificado, um elenco vencedor, e que começou o campeonato abaixo da expectativa, né, todo mundo sabe disso, acompanhamos o jogo ontem contra o Santos, estava vencendo, tomou o gol de empate ali do Marinho, e certeza que o Grêmio vai fazer de tudo pra ganhar, o Grêmio olha pra tabela e vê o Fortaleza domingo e diz, eu preciso ganhar esse jogo pra ir pra quatro pontos, pra sair aqui nessa zona incômoda, e a gente sabe desse nível de dificuldade, de sede que o Grêmio vai vir, cabe a gente se preparar, ser inteligente, saber utilizar isso também a nosso favor, pra sair daqui de Porto Alegre com um grande resultado. Presidente, vem completo o Fortaleza, vocês têm alguma dificuldade, qual é o tamanho da folha do Fortaleza, qual é a quantidade de jogadores que tem o Fortaleza, eu pergunto tudo isso justamente pelo patamar que vocês atingiram, pela qualidade do trabalho que vocês têm aí, e eu não vou dizer que seja surpreendente, porque o Fortaleza vem se estabilizando bem, não é aquela coisa de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce de vários clubes, inclusive de clubes grandes, eu queria saber qual é o segredo disso, que folha vocês têm, com quantos jogadores trabalham, e se vem completo aqui pra jogar contra o Grêmio. O nosso elenco profissional hoje conta com 27 atletas de linha, mais 4 goleiros, da 31, tem mais o sub-23 também, que tem jogadores ali que tiveram no elenco profissional há pouquíssimo tempo, e podem ser integrados novamente a qualquer momento. A gente vem com o que tem de melhor pra Porto Alegre, quem estava disponível, quem não está suspenso, todo mundo está aqui, é um jogo muito importante, há um desgaste físico, natural de viagem, de sequência de jogos, mas isso não é só pra gente, é pra todo mundo. A folha do Fortaleza hoje é em torno de 3 milhões de reais, é uma das folhas certamente menores da Série A, então a gente tem que ser muito eficiente, quando vai contratar um jogador, não dá pra ter uma margem de erro tão grande, não dá pra ter jogadores caros no banco, nem na relação, tem que ter gente que possa estar rendendo, possa estar dando resultado, a gente está num processo de consolidação do clube na Série A, é o terceiro ano seguido, e eu espero que pelo menos 5 anos seguidos o Fortaleza fique na Série A pra consolidar realmente, como uma marca, como um clube de Série A, e esse é o nosso trabalho, e como eu falei, tem que ser muito eficiente, a gente enfrenta aí, sei lá, vamos aqui, vocês sabem mais do que eu, de repente a folha do Grêmio é 10 milhões, 12, o Inter é por aí também, e a gente 3, então há uma diferença muito grande de orçamento, e isso também entra em campo, e aí é onde a gente tem que ser extremamente eficiente, conseguir fazer mais com menos, e melhor. Presidente, ao que o senhor atribui o crescimento tão grande das equipes do Nordeste, claro que pode falar com mais propriedade do Fortaleza, mas é que chama atenção, além da estabilidade do Fortaleza, o rival de vocês aí, o Ceará também, em vários anos consecutivos na Série A, o Bahia, que hoje é um dos exemplos de gestão, a gente até comenta por aqui, que hoje para o jogador, às vezes é muito mais atrativo, ir jogar no Nordeste, do que jogar em uma equipe do Sudeste, que tenha mais camisa, mais tradição, mas ao que o senhor atribui esse crescimento do futebol nordestino, presidente? A torcida é muito forte no futebol nordestino, então tem público, consumidor, tem massa, isso é importante, mas é para todos os clubes. A Copa do Nordeste tem um peso, porque ela passou a adotar o sul do Nordeste num orçamento um pouco melhor, porque o orçamento dos campeonatos estaduais é baixíssimo aqui no Nordeste, diferente das cotas de TV do Rio Grande do Sul, de Minas, de São Paulo, do Rio, que são 10, 12, 15, 20 vezes maiores no estadual, e aí a Copa do Nordeste veio equilibrar um pouco essa questão, e aí entra a gestão, porque o público, todos os clubes do Nordeste tem, Copa do Nordeste 16 participam, não com a mesma cota, existem cotas diferenciadas de acordo com o ranking, mas entra dinheiro, e aí entra a gestão, e aí eu acho que o principal diferencial são as gestões que conseguiram utilizar esses dois fatores a seu favor, ter equilíbrio financeiro, tomar decisões estruturais, de melhoria estrutural, de credibilidade juntar o mercado, de boas escolhas, e tem tido aí esse resultado, que não é à toa, né, já são alguns anos seguidos que o futebol nordestino tem pelo menos quatro times na Série A, e agora na Copa do Brasil, seis equipes nordestinas nas oitavas de final, então isso não é acaso, isso é de um trabalho feito com qualidade na região, e que vem se consolidando mesmo como uma força no futebol brasileiro, como nunca visto, historicamente, tantos futebol nordestinos com a relevância maior. Estamos conversando com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que é um dos líderes também, entre os dirigentes do futebol brasileiro, nessa tentativa de constituição, de uma liga, para administrar especialmente o campeonato nacional de 2022. O senhor acha que desta vez vai, presidente? Eu acredito que vai, eu tenho que ter a esperança de que vai, se eu não acreditasse, eu não estaria dentro do movimento, não estaria colocando energia, conhecimento, tempo, esperança dentro de algo que a gente julga, que é para o melhor do futebol, a gente não está contra a CBF, não tem nada disso, a gente quer apenas qualificar o principal produto do futebol brasileiro, que é a Série A. A CBF administra 21 competições, a nossa ideia vai continuar com 20, e vai continuar cuidando da seleção brasileira, e da categoria de base, mas a Série A a gente pretende dar uma robustez maior, melhorar a questão econômica, a questão do entretenimento da competição, a gente não está inventando a roda, isso já acontece nas principais ligas do mundo, então se os ingleses, italianos, espanhóis, franceses, americanos, podem fazer a sua liga, nós também podemos, então essa é a ideia, e as experiências negativas, recentes, como a primeira liga, servem justamente para a gente saber o que não fazer, o pessoal questiona, mas a primeira liga não deu certo, será que agora vai? Eu acho que saber o que não fazer, também é importante, então a gente está focado nisso, e eu particularmente acredito sim, que a gente possa fazer algo diferente e bom, para o futebol brasileiro, onde os clubes, que são a razão de ser do futebol, precisa ter mais protagonismo. E o Nordeste será enxergado com outros olhos, com bons olhos, porque se a gente pegar a Copa do Brasil, tem seis do Nordeste, dois de São Paulo, três do Rio de Janeiro, um de Santa Catarina, um do Paraná, um do Rio Grande do Sul, um de Goiás, e um de Minas Gerais, quer dizer, é uma surra do Nordeste, nos demais, em termos de Copa do Brasil, e alguns galgaram esse posto, desde o princípio, pouquíssimos entraram agora, como os paulistas, os cariocas, os gaúchos, os paranaenses, e tudo mais, entrando numa fase mais avançada. E outra, se vocês vão ser enxergados, é uma pergunta, e dentro desse contexto, de chegada, na Copa do Brasil, o senhor acha que pode ficar, o título no Nordeste? Bem lembrado, você falou, todos os nordestinos, vieram desde a primeira fase, a gente veio passando aí, inclusive, a nossa primeira fase, foi aqui, contra o Caxias, um jogo dificílimo. Não vou cravar, que vá um título, para o Nordeste, esse ano, a gente sabe, que é muito difícil, a competição, vai se afunilando, e aí entra, assim, a questão orçamentária, o Flamengo, o elenco milionário, o Grêmio, o elenco milionário, o Palmeiras, já saiu, o Atlético Mineiro, o elenco milionário, então, isso faz um peso, na hora de chegada, mas, já é simbólico, ter, seis equipes do Nordeste, nas oitavas de final, e vai ter, pelo menos, um nas quartas, porque tem um confronto nordestino aí, que é Fortaleza e CRB, pelo menos, um nas quartas de final, então, isso é simbólico, Sou mais um Fortaleza, viu, presidente, sou mais um Fortaleza. Eu também, eu também acredito, que a gente tem condição, embora o CRB, seja uma grande equipe, e eliminou o Palmeiras, né, que é um poderoso. Não, e o ABC, o feito do ABC, é um negócio espetacular, né, tomou três, bom, tá fora, fora nada, foi lá e devolveu, com juros e correção, né. Isso, recuperou bem, e o ABC tá na Série B, né, deditado, e conseguiu esse feito, então, é algo que já é marcante, e cabe, logicamente, a cada clube, fazer o seu melhor, fazer com que isso dure mais tempo, com que tenha mais avanço, quando avança em Copa do Brasil, entra mais dinheiro, e aí tem que saber usar o dinheiro, né, pra estruturar, pra dar realmente musculatura pro clube, pros próximos desafios. Presidente, por falar em dinheiro, o senhor, no início da entrevista, falou em reforços, esperar a janela internacional, quais os setores aí, que o Fortaleza, deve melhorar, e vai realmente anunciar reforços, pro restante da temporada? Enquanto aos setores, vai ser a primeira pergunta, que eu não vou responder na íntegra, né, eu vou realmente, deixar em aberto aí, porque eu tenho um elenco aqui, e a Rádio Grenal é muito, tem muita audiência, então na hora que eu disser, rapaz, preciso trazer posição tal, o cara que tá aqui, vai dizer, ih, rapaz, não tão gostando de mim não, então eu vou deixar em aberto, mas a gente vai qualificar, né, o clube, dar ainda mais peso dentro do elenco, pra enfrentar a maratona grande, que tem pela frente. Muito bem, vocês tão utilizando mais, o estádio da Copa, ou algumas outras dependências próprias? Pra jogo, cem por cento, o estádio Castelão. É, e aí os dois, até porque o estádio Presidente Vargas, durante a pandemia, ano passado, virou hospital de campanha, deixou de ser hospital de campanha, mas tá lá um cimento, em cima do gramado, que infelizmente inviabiliza qualquer jogo de futebol, e não foi consertado ainda, digamos assim, então tá tudo no Castelão, que é até ruim, porque tem dado uma sobrecarga de jogos, e prejudicado um pouco o gramado. É, tem dois times, que tão disputando muitas coisas, né, então, seria justo até pensar, que recuperassem o Presidente Vargas, onde eu fiz vários e vários jogos. Bom, Presidente, um grande abraço, uma saudação especial aí, cumprimentos por toda, essa metamorfose, que vocês fizeram, não só no, no futebol do Ceará, como também no futebol nordestino, e isso é muito bom, muito bom, pra recuperação, inclusive da autoestima do torcedor. A gente vê tanto jogo ruim, e tanto estádio vazio, e tanta contestação, que quando surge, uma praça se fortalecendo, parece que surge um oásis, né, e é isso que a gente tem que celebrar. Valeu, Presidente, Marcelo Paz, um grande abraço. Eu que agradeço as palavras, a possibilidade de falar com vocês, sempre muito respeito pelo trabalho que é feito, na Rádio Grenau, sempre à disposição, e que o futebol nordestino siga sendo aí, esse oásis que você citou, trazendo alegria, trazendo bom entretenimento, pra o nosso povo, que adora futebol. Então, que a gente possa fazer sempre, o nosso melhor, e deixar aí boas lembranças. Um forte abraço. Além do que, ir pro Nordeste é a melhor coisa do mundo. É bom demais. Valeu, Presidente, um abração. Um abraço. É.